Olá, Clarice Mertes aqui de novo. Merry Christmas! Feliz Natal! Gente, hoje eu vou transformar essa parede sem pintar. Vocês vão ver. Aqui, gente, é o meu cantinho que quando vocês entram na minha casa, vocês veem isso. Então, eu vou mostrar como que eu tinha decorado pro outono e daí, ó, então vai ser outono. Olha o jeito que tá agora e daí o jeito que vai ficar. Gente, pra mim tirar a decoração de outono foi bem difícil porque eu achei ela tão linda, né? E daí, quando a gente tira uma coisa que a gente gosta, sempre dá um vazio. Dá isso aqui, ó. É chato, é monótono. A gente não sabe o que fazer. Então, vamos transformar. Vamos fazer numa coisa melhor do que era. Gente, isso aqui vai se transformar tanto que vocês vão achar que é outra casa. Não sei, não. Outra casa? Talvez não. Mas vai ter transformação. Vamos lá pra ver. Vamos lá, não. Então, vamos ficar aqui pra ver o que que eu vou aprontar. Gente, então aqui eu quero mostrar que acho que vocês já viram, mas pra quem não viu, esse aqui foi meu cantinho que quando você entra na minha casa é isso aqui que você vê, a primeira coisa. Então, aqui está para o outono. Então, o que eu quero mostrar é como que com um pouquinho de carinho e imaginação a gente pode mudar um ambiente completamente. Bom, então deixa eu dar um close ali, né? E se vocês quiserem ver mais coisas, tem um desafio. Eu vou pôr o link aqui que daí vocês podem ver mais, ó. Então, esse é o meu cantinho, né? E vamos ver o que que eu vou aprontar aqui, gente. Vamos lá. Gente, então aqui eu já fiz uma parte. Mas a única coisa que vocês vão precisar fazer esse projeto, gente, é tecido e a cola quente. Gente, isso é um milagre. Bom, então aqui eu já fiz uma parte, né? Porque vocês sabem que eu faço dois vídeos, então hoje eu fiz o inglês primeiro. E daí vamos colar para vocês verem como que isso aqui é. Vai virar Natal. Então, gente, eu vou colar agora essa parte daqui e daí eu vou fazer o mesmo. É só passar a colinha aqui, ó, né? Mais em cima aqui para vocês conseguirem. E colar o tecido. Tem que segurar um pouquinho no começo, porque o tecido é pesado, né? Senão não aguenta. Aí vocês vão segurando e vão colando. Aí, gente, quando vocês terminam de colar todo em cima, vocês vão colar aqui, ó, a beiradinha. Aí, gente, ó, aqui vocês vão pondo, vão pondo colinha quente aqui, ó, para colar aqui do ladinho, tá? Uh! Fica lindo! E aí, gente, vocês passam a mão, assim, né? Para ficar bem lisinho, o máximo possível. Gente, ó, passando a mão, né? Para não deixar ar embaixo e fazer o mais lisinho. E daí vocês vão colando aqui esse ladinho. E aí, gente, quando eu chego aqui no fim, aí que eu vou cortar o meu tecido. Porque daí eu tenho certeza... Uh! Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Aí eu tenho certeza que vai dar certinho, tá? Então, eu vou cortar o meu tecido. Aí, para cortar, eu uso aquele meu truquezinho de rasgar o tecido, né? Eu deixo aqui uma sobrinha, porque eu estou com bastante tecido, né? Então, eu rasguei meu tecido e daí eu termino aqui. Tá só? Você pode só pôr assim para virar para baixo, né? E agora eu vou fazer a outra aqui para... Eu vou overlap, eu vou usar o tecido todo. Eu não vou cortar o tecido. Eu vou pôr o tecido todo aqui em cima para cobrir essa faixinha, tá bom? É a mesma coisa. E daí eu volto quando estiver pronto. Então, gente, então, aqui está a minha parede vermelha. Gente, assim, meia hora estava pronto e olha que transformation, que transformação. Então, eu pus aqui umas almofadinhas, mas eu vou mudar mais. Então, vocês continuam assistindo, porque cada dia vai ter uma coisinha nova. Bom, essa parede começou, gente, porque eu vi esses enfeites de Natal numa loja. Deixa eu mostrar pertinho para vocês. E custava 15 dólares cada um. Aí, eu pensei que estava um pouquinho caro para me comprar, para me decorar a minha parede, que não ia precisar, porque ia precisar mais de um. Então, eu fiz. E daí é o próximo vídeo. Gente, então, na loja estava 15 e custou menos de 2 dólares. Olha o outro. E, bom, então, esse é o próximo vídeo. Espero que vocês gostaram da minha parede. Avalie meu vídeo. Se inscreva no meu canal. E até o próximo vídeo, que agora é terça e quintas, né? Nas terças e nas quintas. E Feliz Natal, gente! Beijos! Tchau! 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 Tchau!